Eu confesso que pra quem é youtuber, cara, esses dias ainda é meio traumatizante, na verdade. Eu perdi a conta de quantos youtubers que eu vi que sofreram com alguma coisa injusta ou absurda. Por exemplo, o SAB foi hackeado, o Review the Games também foi hackeado, e todo mundo tá sendo hackeado parece que todos os dias. Sempre mesmo tem uma notificação no meu Twitter, por exemplo, de alguém falando sobre isso. E eu confesso pra vocês, gente, que me dá muito medo. Eu mal entro lá no meu e-mail e contato do canal, porque eu sei que tem muitos e-mails que realmente dá máfia russa. E quando não é isso aí, cara, acabando com os youtubers, são strikes que a gente tá recebendo. A gente, na verdade não, né, cara, mas bastante gente. Vocês já sabem muito bem a justiça enorme que aconteceu com o Games Edu, que literalmente por conta de um áudio de só 3 segundos, gente, um áudio, meu Deus do céu, eu fico puto com isso. Um cara foi lá e deu strike nele. E acontece, cara, que strike não é um negocinho bobo assim, que, por exemplo, só derruba o teu vídeo. Impossibilita as pessoas deverem do pé de visualização. Não é só isso, cara. Além do strike derrubar aquele vídeo, ele também impacta completamente no teu canal, a ponto de que se tu levar 3 strikes, mano, já era, tá ligado? Teu canal foi excluído pra sempre. E não só isso, na verdade, todos os canais que estão no teu e-mail são excluídos. Por exemplo, eu tenho meu canal Toshi e meu canal Utopia aqui no mesmo e-mail. Se eu perder um deles por strike, mano, já era os dois, entendeu? E ontem eu tava no Twitter, cara, como sempre, inclusive me sigam no Twitter, e eu vi o Vinícius 13, cara, tweetando, marcando um cara que ele é moderador no YouTube ou alguma coisa parecida assim. E daí eu já pensei, né, mano, putz, mano, o que será que aconteceu? Eu até cogitei ele ter tomado um strike, mas, na verdade, foi pior do que isso. Na verdade, duas vezes pior. Pouquinho tempo depois, gente, ele tweetou que, na verdade, ele tinha recebido dois strikes. E, claro, como eu já falei pra vocês, se ele tomasse só mais um strike, adeus, canal, adeus, canais que estão no e-mail. E o problema é que ele acha que isso provavelmente vai acontecer. Então, é claro que ele tava com muito medo de perder o canal dele de 5 milhões e meio de inscritos, e não conseguia avisar pro público dele o que, de fato, tava acontecendo. E foi então que ele fez esse vídeo aqui, gente, que provavelmente eu acho que vocês viram contando o que aconteceu. Dá pra ver claramente, cara, que ele tava muito abalado gravando esse vídeo. Ele mesmo falou, tipo, nossa, parece que eu tô gravando um vídeo fake. Porque não dá pra acreditar mesmo. Ele já tem um canal há 10 anos e são mais de 500 vídeos postados, que tem até mais de 30 minutos cada um, sabe? É muito trabalho mesmo. E, na minha visão, cara, a gente pode ver de um jeito que isso aí não é nem sobre ele ser apegado no canal. É claro que, de qualquer forma, o trabalho da vida dele. Só que perder esse canal aí, cara, além de perder toda a história, é perder todo o presente que tá acontecendo agora também. Como ele já fez um trabalho muito absurdo na plataforma, ele recebe bastante visualizações mesmo em vídeos antigos dele. Até porque a casa automática é uma série. Então, o pessoal gosta de assistir vários episódios antigos. Perder esse canal agora também é perder todo esse alcance, toda essa história. Mas, cara, o Vinícius, ele é simplesmente totalmente fora da curva com esse canal dele. Na hora que eu tô gravando esse vídeo aqui, mano, por incrível que pareça, o canal reserva que ele criou e que eu espero que ele nunca use, tá ligado? Pelo menos não pra ser realmente o reserva. Já tá com 500 mil inscritos, mano. Meio milhão, tá ligado? Daqui a pouco vai me passar já. Mas qual foi o motivo de tudo isso, gente? Por que que, de fato, ele tomou os strikers? E, na moral mesmo, gente, que o motivo é bem bobo. Mas, na verdade, vem de uma coisa muito importante. Eu acho que uma das coisas mais essenciais pra prender as pessoas nos vídeos ou pra dar as emoções certas, que são as músicas. E foi realmente isso que causou todo o problema. Eu acho que vocês se lembram daquele meme, daquela música do Turned Offer White, né, gente? Todo mundo conhece, não tem como. E, por incrível que pareça, mesmo que centenas, eu acho que milhares de criadores que usaram isso nos vídeos, ele tomou um strike, cara, por conta dessa música aí. Inclusive, no mesmo vídeo que ele tomou um strike por causa do Turned Offer White, ele também tomou por conta de outra música. E o absurdo, mano, é claro que eu não vou botar aqui, sabe? Só o instrumental aí pra vocês ouvirem, talvez. Só que, mais uma vez, é uma música de um meme, sabe, mano? Muitos youtubers já usaram, muitos youtubers vão usar ainda. E no outro vídeo que ele tomou strike porque foram dois, foi por conta da música Got The Feeling. E é claro, né, gente, que uma música ser meme assim, não significa que essa música aí foge totalmente dos problemas dos direitos autorais. O dilema, eu acho que não é esse. A grande moral é que, pelo menos antigamente, no YouTube existia o Fair Use. Que é, basicamente, o uso justo. E só pelo nome a gente já consegue decifrar o que é. Quantos segundos tu acha que seria justo tu usar uma música ou o vídeo de uma outra pessoa? Sem ter nenhum problema com, por exemplo, tomar um strike. 5 segundos? 10 segundos? Pois é, antigamente o Fair Use era exatamente assim. Só que, aparentemente, ele não funciona mais como antes. Antigamente, cara, todo mundo sabia mesmo. Tipo, ah, vou botar só 5 minutos aqui da música pra mim não pegar direitos autorais. E era só ainda, cara, direitos autorais. Tudar a renda girada com o vídeo pro autor da música. Só que não foi nem isso que ele tomou, foi strike mesmo. E vamos pensar, né, gente, tudo bem. Se as aplicações e direitos autorais no YouTube mudaram. Faz parte, cara, a gente realmente tem que seguir as regras do site. Até porque é uma empresa privada. Entretanto, os vídeos que tomaram strike lá do Vinícius, gente, foram vídeos de 2016 e 2017. O que, mais uma vez, não faz nenhum sentido. Porque ele não teria como saber que isso no futuro iria mudar. Ele tava seguindo as diretrizes. Se as diretrizes mudaram no futuro, não é problema dele. Por que que ele tomaria strike por algo que ele tava fazendo certo naquela época? Se mudou depois de tantos anos. Tá bom, cara, bota o cifrão amarelo ali no vídeo. Dá o lucro que tá gerando pra música, então, pro artista. Só que não dá o strike, cara. O que que é isso? É totalmente impossível pros criadores checarem 500 vídeos do passado. Pra ver se tem 10 segundos de alguma música. O YouTube não pode fazer isso. E algumas pessoas estavam se perguntando se realmente era uma empresa de música que tinha dado strike no Vinícius. Porque, antigamente, não sei se vocês se lembram. Mas, aparentemente, tinha uma empresa comprando um monte de meme. E depois ela aplicava strike nos canais que já tinham usado esse meme no passado. E chantageava os canais pra tirar o strike. O que agora, gente, não é o caso. Se tu entrar nos vídeos que foram derrubados, de fato, olha só isso aqui. BMG Rights e sei lá o que. Pesquisando no Google, realmente é uma empresa de música. Tem um monte de artista que faz parte. Então, realmente, esse strike aí é verdadeiro, sabe? Não que seja justo, mas é verdadeiro, é válido. O problema mesmo é que, de verdade, ele pode tomar mais um. Porque, entre 500 vídeos, cara, não é possível mesmo que não tenha mais alguma música, sabe? Mas, eu penso que ele não vá tomar. Como a gente viu que não é uma chantagem, de fato. Aparentemente, o robô só deve ter encontrado esses dois vídeos dele que tem em música. Mesmo que tenha em outro, sabe? Eu espero que é assim que fique. Só que eu penso que se isso aí realmente tá acontecendo, sabe? Músicas de 15 segundos dando strike. Ele, de jeito nenhum, vai ser o único criador que vai passar por isso. Basicamente, o YouTube inteiro vai, eu acho. Não é possível. Inclusive, se ele é tão grande e tá passando por isso. Imagina quantos pequenos já não passaram, a gente não sabe. O Vinícius, pelo menos, com tudo isso, o cara tá conseguindo ver o tamanho da comunidade dele. O tanto que as pessoas gostam dele, do conteúdo, do trabalho dele, de tudo. No Twitter, literalmente, o pessoal subiu uma hashtag e ficou no top 1, cara. E se chamava hashtag savevinicius13. A quantia de youtubers, pessoas famosas, todo mundo comentando, fazendo homenagem. Desejando forças a ele, é tipo, muito grande mesmo. Eu vi até uma print de um cara que literalmente baixou o canal inteiro do Vinícius, mano. Pra caso o canal caia de verdade e tal. E eu acho, mano, que isso aí significa que no fim, se o canal cair mesmo, tipo, a gente vai cair junto. Só que também a gente vai se reerguer junto, o canal dele vai dar tudo certo. Vai ficar, cara, eu acho que 10 vezes maior, sabe? Eu espero que mais ninguém passe por isso, que mais ninguém seja hackeado. Só que, infelizmente, a gente sabe que isso vai acontecer. Não tem como, sabe? Se acontecer com o Vinícius, cara, a gente vai acontecer com outras pessoas, é muito grande. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de virar membro aí, se inscrever, dar like, comentar. E eu espero bastante que quando eu poste esse vídeo aqui, o canal do Vinícius não tenha caído, sabe? Tipo, por um terceiro strike. Eu torço muito pra que isso não aconteça, mano, de verdade. Enfim, é isso. Tchau.